Por que estudar o português? Eu coloquei aí pra vocês o hierógrafo, né? Desculpe se eu errei o nome. São as escritas egípcias que trazem aí a forma como os egípcios se comunicavam, né? Olha só como forma interessantíssima pra gente possa pensar. Isso revela uma cultura, um modo de ver o mundo. Então, por que estudar o português, gente? Vamos pensar aqui no raciocínio pra que a gente possa entender esse processo. Primeiramente, olha só. Ao estudar a língua, ao estudar a língua, língua portuguesa e vários estudos, não tô falando só de estudo de escola, é você pegar e estudar mesmo. Olha, eu vou fazer um estudo esse ano pra melhorar minha leitura. Eu não vou só ler, eu vou aprender técnicas de leitura, eu vou estudar mais livros a respeito de técnicas sobre isso, eu vou assistir os vídeos do Caminhos da Linguagem, onde nós temos vários vídeos sobre técnicas de leitura, por exemplo, e eu vou ler vários clássicos e vou aproveitando, aprendendo sobre isso. Quando você faz isso, muitas pessoas não acreditam, mas é verdade, você melhora a sua inteligência. Quem ler melhor desenvolve uma capacidade do cérebro de olhar as coisas de uma maneira diferente, de fazer uma leitura das informações que chegam até ele de uma forma muito mais interessante. Então, a leitura, ela expande a sua capacidade de raciocínio, sim, e te ajuda em muitos aspectos, em outras profissões que você vai ter na sua vida. E aí, logo abaixo, nós temos a escrita. Ou seja, estudar a escrita. Não só pra aprender a escrever, por exemplo, pra se alfabetizar. Alfabetizar é importantíssimo. E, olha, existe muita gente alfabeta ainda em nosso país. Nós precisamos ver isso. Mas a escrita tem que ser sempre desenvolvida. Não basta a gente aprender a escrever ali as letrinhas, não as palavras e frases. Nós temos que aprimorar a nossa escrita todos os dias. Eu estou sempre tentando aprimorar. Tanto a escrita literária ou artística, que é importante pra nossa imaginação e desenvolvimento da nossa criatividade, como a escrita não literária. A escrita de textos positivos, informativos, de textos até científicos, ou de defesa de ponto de vista. Onde nós nos colocamos como desenvolvedor da nossa visão no mundo e posicionamento daquilo que nós acreditamos. Isso, com certeza, desenvolve. Então, a escrita, ela realmente trabalha com muitos mecanismos da sua inteligência. Quando você vai escrever, você precisa organizar isso na sua mente. Você precisa pensar como essas informações vão ser colocadas. Precisa pensar no objetivo da sua mensagem. E tudo isso melhora a sua inteligência. Tudo isso amplia a sua capacidade de ver o mundo. Tudo isso amadurece você. E estudar linguagem, estudar português também, então, estudando letura e escrita, nós melhoramos aí as nossas formas de expressão. Olha só que interessante forma de expressão, gente. Nós podemos nos expressar de várias maneiras diferentes. Porque o nosso pensamento, ele chega, ele chega influenciado pelo emocional. É por isso que é interessante estudar o português também, e estudar também inteligência emocional. Isso é uma coisa legal para a gente poder pensar. A inteligência emocional é fantástica. E associando os dois, nós conseguimos nos expressar de maneira diferente. Isso melhora o quê? A nossa interação. Sim, quem se expressa melhor, interage melhor. Então, eu consigo me interagir com diferentes pessoas. Pessoas mais difíceis, pessoas mais fáceis, pessoas que são fáceis de conversar, pessoas que não são fáceis de conversar, pessoas que aceitam ponto de vista diferente, pessoas que não aceitam ponto de vista de ninguém. Ou seja, isso se chama arrogância, né? Você consegue interagir, professor, com o arrogante? Sim, dá para interagir com o arrogante, dá para interagir com o prepotente, dá para interagir com as pessoas que são humildes também, dá para interagir com vários tipos de pessoas se a gente estudar a língua. Então, não é apenas em praticar também. Estudar a língua portuguesa, entender, fazer leituras, captar, isso é muito importante. E melhoramos, uma coisa muito importante aí, a nossa interpretação. E quando eu falo melhorar a interpretação, olha só que importante, pessoal. Melhorar a interpretação é ver o mundo de uma maneira muito mais aberta. Ou seja, não de uma maneira fechada. Quando alguém fala para você, ah, isso é assim, em ponto final, e aí te fala, olha, não estude outra coisa, desconfia. Desconfie. Você tem que estudar. Você tem que estudar várias formas diferentes de olhar o mesmo problema, para que você consiga ampliar a sua capacidade de interpretação. E você amplia a sua capacidade de interpretação também, fazendo cursos, assistindo vídeos, vendo vídeos de técnicas de interpretação, tá bom? E ir praticando interpretação. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida. Se você é novo por aqui, se inscreva, porque vai ter mais vídeos como esse, viu? Olha, e nunca se esqueça, você é capaz de fazer aquilo que você quiser. Acredite no seu potencial. Até a próxima! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti